O item 11, processo 48.500, 74.48.2007.24. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Juro Mirim Energetica S.A. Em face da resolução autorizativa 5.243 de 2015, que revogou a autorização para implantação da PCH Salgueira. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa, forma que a pedido de sustentação oral. Na 19ª Reina Pública Ordinária, a diretoria da ANEL, em análise do tempo de intimação 1 de 2013, lavado pela SFG, decidiu revogar a REIA, a resolução autorizativa 1111 de 2007, que autorizaram a Juro Mirim Energetica S.A. a estabelecer-se como protetor independente de energia elétrica, PI, para implantação da PCH Salgueira, localizada no município de Salto, Itú, no estado de São Paulo. Nesse sentido, foi emitida a resolução autorizativa nº 5.243, de 2 de junho de 2015, revogando a mencionada autorização. Em 22 de 6 de 2015, a Júria Mirim interpôs recurso em face desta resolução. Em 29 de 6 de 2015, o processo foi a mim distribuído. Em 1 de 7 de 2015, o efeito suspensivo requerido acessuar o recurso foi concedido pelo diretor-geral, mediante o despacho 2.124, de 29 de junho de 2015. É o relatório. Ah, tem sustentação lá? A sustentação, a real será feita pelo doutor Rafael Dávila, representante da Juro Mirim. Bom dia, senhores diretores, bom dia aos demais presentes. O presente recurso, como já mencionado no relatório, diz respeito à revogação da autorização da PCH Salgueiro, até então detida pela Juro Mirim energética. As razões que levaram à revogação dessa autorização foi, em suma, a suposta negligência do agente, que não teria tomado de maneira proativa as medidas necessárias para obter, junto à Prefeitura de Salto, a certidão de uso do solo. A certidão vinha sendo requerida desde há muitos anos, sendo negada pela Prefeitura, a ponto de, na ANEL, já ter havido alteração de cronograma, e a ponto de, também na ANEL, já ter havido manifestação da agência, no sentido de que o agente devia ser ainda mais, ou mais, proativo, inclusive, mediante o ajuizamento de ações perante o Poder Judiciário contra a Prefeitura. Dois pontos que me parecem os mais relevantes para destacar aqui. Em primeiro lugar, e acho que isso é fundamental ser destacado, a Jurumirinha Energética faz parte de um grupo com longa tradição de implantar empreendimentos do tipo pequenas centrais hidrelétricas, já implantou empreendimentos com muito sucesso, alguns dos quais até já foram vendidos, e hoje o grupo detém, e é uma referência muito relevante, uma pequena central hidrelétrica chamada Piedade, que integra o MRE, e que, mesmo nas atuais circunstâncias hidrológicas, gera acima da sua garantia física, e tem um histórico de geração, hoje, superior à da sua garantia física. É um agente, portanto, que não devia ser confundido com um aventureiro, e não devia ser confundido com quem senta em cima de uma resolução do tipo. Muito pelo contrário, o agente já manifestou, reiteradas vezes, o interesse em implementar o projeto, e não está aqui hoje por acaso. O segundo ponto relevante a ser tratado é a razão pela qual a gente não conseguiu obter a certidão de uso do solo. E por que, na complementação do item, não fazia muito sentido seguir a orientação que a própria ANEL havia passado de ajuizar uma ação contra a Prefeitura? O que ocorreu na cidade de Salto foi, antes de mais nada, uma alteração legislativa que proibiu, do ponto de vista municipal, a implantação de projetos do tipo na área em questão. Segundo a lei de zoneamento, a lei de uso do solo, a área objeto da pequena central hidrelétrica passaria a poder ser usada somente para fins de lazer e turismo. E por conta disso, a Prefeitura Municipal negou a certidão do uso do solo e, ao mesmo tempo, indicou que tomaria certas providências para reverter essa situação. Essa situação foi revertida. em maio agora de 2015, a Prefeitura, por iniciativa dela, e aprovada na Câmara Municipal, fez com que fosse publicada lei específica, nova lei específica de zoneamento, de uso do solo, alterando a restrição anterior, ou seja, a utilização específica para fins de turismo e lazer foi alterada de modo que agora a pequena central hidrelétrica pudesse, então, ser implantada. Essa alteração legislativa e a publicação da lei em questão ocorreu em maio de 2015. O julgamento na ANEL que levou à revogação da autorização ocorreu no início de junho de 2015. Houve, portanto, um fato novo que não foi considerado no julgamento. O fato novo, para ser mais específico, é exatamente o deslinde da questão que levará, sim, agora, à emissão da certidão de uso, conforme necessária, para a conclusão do processo de licenciamento ambiental. Esse processo que resultou na aprovação da lei, ele não transcorreu de maneira por acaso. Ele não foi algo que simplesmente poderia ser dito como um processo legislativo comum. Muito dessa lei ter sido aprovada e muito de ter sido aprovada no tempo em que foi, por mais lento que isso possa parecer na perspectiva de quem está aqui de fora, a verdade é que isso é um processo legislativo normal e que transcorreu em tempo até bem rápido graças à proatividade do agente. Houve alteração no poder executivo do município a partir do ano de 2013, onde se conseguiu estabelecer então uma relação de confiança maior com o novo prefeito. Tudo isso é relevante ser dito porque faz sentido e o agente se sente aqui na obrigação de dar uma satisfação à ANEL do porquê não entrou com a ação judicial que a própria ANEL havia requerido. O entendimento do agente ter entrado com essa ação judicial em primeiro lugar não teria trazido a segurança que a ideia de ação pode trazer. não se tinha garantia nenhuma de que uma liminar seria obtida não se tinha garantia nenhuma de que uma sentença final seria favorável e mais tendo a legislação municipal vedação expressa à implantação do projeto seria difícil até de obter uma liminar ou decisão final nesses moldes. então na perspectiva do agente na perspectiva de quem vai se instalar na área e permanecer lá instalado por muitos anos a ideia de uma ação judicial não fazia sentido por mais que isso pudesse demonstrar uma certa proatividade era o tipo da medida que na nossa análise não reverteria em benefício do processo. Fato é que o resultado final disso foi muito favorável porque sem a necessidade da ação houve, como já dito a alteração legislativa e o processo hoje está em curso para que seja emitida a certidão. Existem outros fatores que precisam ser considerados a gente já apontou aqui e faz questão de reiterar a reputação do agente e do seu grupo a proatividade do agente na questão o fato sim de ter tomado uma decisão riscada de não entrar com a ação judicial mas que se provou acertado o processo agora está correndo mas existe agora sim outro fato que merece ser tratado a se manter a revogação da autorização o que se estaria fazendo era se permitindo que aquele potencial hidráulico fosse aberto novamente a terceiros nenhum problema quanto a isso e se isso tiver que ser feito que seja feito mas a verdade é que hoje a Jurumelinha Energética é um agente que já estudou a área já tem projeto básico aprovado já tem resolução emitida e já está a muitos passos na frente para botar esse empreendimento de pé ah e sobretudo tem interesse de exposição condições técnicas e financeiras para tanto e está aqui reiterando sua posição de que implementará o projeto ou seja de um lado a existência de um fato novo que não foi considerado no julgamento do início de junho e de outro o que seria o risco inverso de ao se tirar a resolução do agente se abrir uma situação que tende a ser mais perversa para o próprio agente naturalmente mas para o setor elétrico como um todo diante desse cenário o pedido de reconsideração o efeito suspensivo foi concedido na nossa opinião corretamente e fica aqui o pedido então para que a resolução emitida no início de junho revogando a autorização seja cancelada por essa diretoria e que a resolução autorizativa para a implantação do projeto em nome da jurumirinha energética seja mantida muito obrigado procuradoria respeito nesse caso a procuradoria eu já tinha exarado dois pareceres um foi o 1115 de 2010 onde a gente esclarecia e opinava no sentido que essa certidão de uso do solo como um mecanismo para impedir a instalação de uma PCH seria um ato que extrapolava as competências do município na repartição constitucional das competências no que diz respeito a bens da união e exploração de potenciais hidráulicos por essa razão quando em 2014 a procuradoria voltou a se manifestar no parecer 457 a nossa análise foi em duas esferas a primeira era que na medida em que essa exigência era uma exigência ilegal e inconstitucional caberia sim ao empreendedor tomar medidas para tentar reverter esse ato administrativo claramente ilegal agora também uma outra esfera analisada pela procuradoria era do ponto de vista da utilidade opinou-se para que fosse intimado o agente dado que não se havia naquele momento nem decisão judicial sustando o ato do município nem também nenhuma permissivo para que se avançasse naquele empreendimento primeiro consultar o agente dado que era de 2013 o termo de notificação para ver se de fato ainda haveria alguma utilidade de se prosseguir com essa outorga na medida em que não haveria essa superação desse óbvio então na verdade já deixamos claro no nosso parecer que matéria de competência da diretoria avaliar a viabilidade da implantação do empreendimento que a revogação seria sim uma alternativa mas claro não a única seria necessária uma avaliação de viabilidade aqui de fato há um fato novo que não era que não estava considerado no momento da decisão da ANEL como também não estava considerado no momento em que o parecer da procuradoria foi exarado então vale aqui a ressalva final do nosso parecer 457 para que a diretoria faça uma avaliação de discricionalidade quanto a viabilidade da implantação do empreendimento para ver se se estabelece ou não um novo cronograma ou se mantém a revogação da autorização então em muita apertada síntese me parece que a questão básica aqui consiste em se determinar a partir dos argumentos constantes da peça recursal se de fato o empreendedor pode ser considerado o responsável pelo atraso da implantação do empreendimento a ponto de merecer a cassação da autorização e também se há o fato novo o que observo nesse processo é um constante relato do empreendedor quanto a dificuldade de receber da municipalidade de salto a certidão do uso do solo ressalta-se que sem esse documento não é possível dar entrada no pedido de qualquer licença ambiental conforme a resolução do conselho nacional do meio ambiente 237 de 1997 que estabelece que a certidão é imprescindível à instrução do processo de licenciamento ambiental do empreendimento informe-se que uma certidão do uso de solo já havia sido concedida em 2003 e que teve sua revogação renovação negada ao empreendedor pelo município em 2007 logo após a emissão da autorização pela ANEL em outro momento a ANEL já havia entendido que a dificuldade de obter essa certidão pelo empreendedor justificou concluir pela existência de excludente responsabilidade pelo arquivamento de um termo de notificação da SFG trata-se no caso do espaço 182 de 25 de janeiro de 2011 que determinou o arquivamento do termo de intimação número 3 de 2009 que recomendava à diretoria a cassação da autorização o relator à época constatou que a proposta de aplicação de penalidade de revogação da autorização estava calcada unicamente no descumprimento do prazo fixado pela resolução autorizativa 1111 para obtenção da licença ambiental de instalação da PCH Salgueiro sem que se tivesse demonstrado a responsabilidade do empreendedor no atraso também foi determinado que a superintendência de concessões autorizações de gerações seja analisar se o pleito de alteração no cronograma de implantação da PCH no tocante a essa determinação foi emitido o despacho número 2914 de setembro de 2012 que determinou que a análise do pedido de alteração no cronograma fosse procedida da obtenção de licença ambiental prévia essa determinação criou um paradoxo a gente necessitava da alteração no cronograma para ter tempo para obter a certidão de uso do solo mas a análise dessa alteração ficou condicionada a obtenção da licença prévia a qual por sua vez depende da certidão de uso do solo quando não podia ser diferente faz a posição da municipalidade de salto o empreendedor não conseguiu atender o prazo disposto no espaço de 1914 de 2012 para a obtenção da licença prévia disso resultou um novo termo de notificação TN04 de 2013 que redundou no TI01 de 2013 cuja deliberação pela diretoria ensejou a decisão de revogação da autorização contribuiu como fundamento da decisão o parecer número 457 da Procuradoria Federal que pugnou pela responsabilização do agente pelo atraso do cronograma de implantação da PCH Salgueiro neste parecer é considerado que o agente não foi suficientemente diligente já que não intentou por exemplo uma ação judicial contra o município como o procurador esclareceu diante da patente em constitucionalidade da lei defende o parecer que a gente deveria ter tomado medidas judiciais uma vez que o voto do relator no nº 182 de 2011 estabeleceu a incompetência do município em um assunto de competência federal e é que tem a transcrição em verbos do parecer eu penso que havia elementos bastante substanciais a indicar ao empreendedor que deveria continuar buscando a solução administrativa de fato cita-se o ofício 118 de 2013 da nova administração da prefeitura de salto dirigida ao empreendedor onde se lê que em que pese o nosso interesse na atividade proposta neste momento estamos impedidos de atender ao pleito dessa conceituada empresa porém estamos revendo as alterações que fazem necessárias na referida lei bem como nas leis complementares que serão encaminhadas à câmara municipal neste ano então aqui eu não discordo da procuradoria em relação à inconstitucionalidade da lei mas me parecia que havia um indício de que o sucesso administrativo seria talvez mais promissor a esfera administrativa mais promissora do que a judicial inclusive diante da manifestação da nova administração da prefeitura no interesse do empreendimento ser implantado aqui não para em dúvida sobre a ação no judiciário mas não há qualquer garantia de que uma ação judicial teria melhor desfecho do que as providências encetadas pelo empreendedor o que deve interessar a administração é que o agente seja diligente o que a tudo indica ele assim o foi rigorosamente não penso que o fato de preferir a via administrativa torne o agente menos ou mais diligente é seu direito de escolher o caminho que melhor entenda eficaz o que não pode permanecer seja na via administrativa ou judicial inerte nada obstante todas as considerações há fato novo como demonstrado agora e também reconhecido pela procuradoria constante nas razões do recurso que indica o acerto das ações do agente informa o recorrente que a tão esperada nova lei do município a respeito do plano diretor de ocupação do solo foi publicado em 2 de maio de 2015 no entanto observe que a decisão que redundou no despacho 5.243 publicado em 10 do 6 de 2015 não levou este fato em consideração provavelmente isso ocorreu por falha de comunicação do agente que deixou de comunicar o fato anel já que não identifiquei nenhum expediente do empreendedor dirigido à agência a esse respeito portanto este fato novo mais a caracterização de diligência suficiente por parte do agente neste voto são suficientes a meu ver para formar o convencimento de que o recurso pode ser provido não me parece do melhor interesse público manter a revogação da autorização no momento em que se descobre que o maior obstáculo até agora a implantação do empreendimento foi removido então do exposto tendo em vista que consta o processo 48500007488 de 2007 dígito 24 voto por conhecer do pedido de reconsideração e no mérito dar-lhe provimento para revogar a resolução autorizativa 5.243 de 2 de junho de 2015 e por determinar a SCG que reveja o cronograma do empreendimento eu voto em discussão aqui no caso nós estamos então revogando a autorização que havia que havia sido revogando a cassação revogando a cassação que estava dada pela resolução 5.243 é isso e como é que fica a questão do cronograma tem que aprovar um novo agora vai voltar a reunião a resolução original que está com os cronogramas é aí vai ter que determinar que ela reveja ela vai apresentar um novo cronograma agora e vai alterar então já vai de imediato tratar os novos marcos é porque na decisão anterior lá de 2011 a gente falou que poderia rever se conseguisse a licença então estou mandando rever imediatamente porque já tem o uso do solo e aí ele agora apresenta um novo cronograma de como ele pretende conseguir a licença e implantar o projeto mas não vai alterar o prazo de concessão não tem pedido aqui ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração e no merda de provimento para revogar a resolução autorizativa 5.243 de 2 de junho de 2015 por determinar que a SCG reveja o cronograma do empreendimento próximo item e aí tchau tchau tchau